Dorival Júnior está de volta à final da Copa do Brasil depois de 12 anos, né? Foi campeão da Copa do Brasil lá em 2010, ainda com aquele time de garotos do Santos. O treinador tem a chance de conseguir o seu segundo título no principal mata-mata do futebol brasileiro. E aí, quando a gente lembra que ele também está na final da Copa Libertadores da América, onde o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paradaense, fica de novo aquela discussão que foi muito pertinente aqui no estado do Ceará, na época que ele optou em largar o trabalho do Ceará, que confiou nele, que estava fora do mercado durante um bom tempo, desde que tinha saído do Atlético Paradaense em 2020, teve alguns problemas pessoais e muito se discutiu, né? A questão ética, a questão moral e a questão também profissional de aceitar uma nova proposta. E aí, quando a gente olha já aí na reta final da temporada, dá para recriminar o Dorival Júnior de ter topado aceitar a proposta do Flamengo? Clube que ele já tinha tido uma passagem até razoável? É claro que não dá. A oportunidade de ouro de conseguir dois títulos fantásticos na carreira. Existia também o Campeonato Brasileiro em que o Flamengo acabou, por alguns tropeços, talvez ter deixado passar. Por exemplo, de ter ido com o time reserva contra o Palmeiras e não buscar um resultado. Ou contra o próprio Ceará, em que entra no primeiro tempo com o time reserva e acaba mesmo colocando titulares no segundo tempo e passando boa parte da partida com um jogador a mais. Não conseguiu superar o Alvinegro, pontos que deixaram o Alviverde Paulista mais à frente, mais próximo do seu título. Mas voltando à questão do Dorival. É muito complicado você dizer não para um clube com o tamanho do Flamengo, principalmente no atual estágio que o Flamengo vive. Financeiramente, para lá de estável, a grande potência do continente, um elenco formado para ganhar supertítulos, em que qualquer treinador que assumisse teria chances de ganhar campeonatos. Tanto que o Rogério Senni, que foi muito contestado, acho até que de forma exagerada, por lá quando trocou o Fortaleza pelo Flamengo, acrescentou ao seu currículo um título de campeão brasileiro e também de campeão carioca, não custa lembrar. Foi demitido, entrou o Renato Gaúcho, um outro planejamento. Não fez um super trabalho, mas quer queira ou não, a imagem da final da Copa Libertadores do ano passado, a um escorregão do Andréas Pereira. Então, ele ficou a um escorregão de conseguir mais um título de Copa Libertadores que ele já teve, por exemplo, treinando o Grêmio. Então, acabou que o Dorival pode bater no peito e dizer aos que diziam que a minha escolha era errada, não dá para dizer nada quando ele chega à final da Copa do Brasil e à final da Copa Libertadores da América, praticando um bom futebol, fazendo um time, acho que pela primeira vez, desde 2019, fazer uma ruptura do fantasma de Jorge Jesus e fica, quer queira ou não, para o torcedor do Ceará, aquele sentimento de poderia ter ido mais longe, por exemplo, no Sul-Americano, caso esse convite do Flamengo não tivesse visto, caso Paulo Souza tivesse dado certo no Flamengo. Mas não dá para recriminar um profissional que resolveu aceitar uma proposta mais vantajosa, profissionalmente falando para ele. Claro que financeiramente a proposta devia ser muito maior do que ele recebia no Ceará, mas eu tenho total consciência que o que motivou o Dorival foi ter chances concretas de títulos desse tamanho. E o fato é que o Flamengo chega às duas decisões com muitas chances de título. Quero mandar um abraço aos que estão inscritos no canal, a gente já tem mais de 500 inscritos por aqui, eu fico muito feliz com isso. Se você quiser colaborar com o canal, tem uma chave Pix aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho melhor com a edição, comprar equipamento um pouco melhor também, enfim, poder planejar um pouco mais o canal aqui do Caio Costa. Um abraço, deixa seu comentário, só respeite mãe, mãe é sagrada. Um abraço. E aí